Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Caso você não seja inscrito aqui ainda, se inscreva. Hoje eu quero falar com vocês sobre um lançamento muito aguardado pelos fãs do Stephen King, que é a Metade Sombria. Bom, a Metade Sombria saiu pela biblioteca Stephen King, pela Suma, que segue aí nessas edições super bem cuidadas, trazendo livros que ou nunca foram lançados aqui no Brasil ou estão há muito tempo esgotados. E vamos falar um pouquinho sobre a história do livro. Esse livro aqui vai contar a história do Ted Beaumont. Ele começa contando a história dele aos 11 anos, onde ele começa a ter uns episódios de ataques epiléticos e dores de cabeça muito fortes. Inclusive ele ouve alguns sons que não estão ali, né, presentes na realidade. E esse garoto vai ser diagnosticado com um tumor cerebral e ele vai sofrer uma operação. E após a operação, esse enredo aí vai contar a vida do Ted a partir da idade adulta. O Ted, que sempre gostou de escrever desde criança, ele vai se tornar um escritor. Ele tem dois livros lançados que não foram, assim, digamos, sucesso de vendas, mas foi até elogiado pela crítica. E é aí que o Ted tem a ideia de criar o George Stark, que vai ser o seu pseudônimo, pra lançar aí quatro livros que são um sucesso de vendas, que o tornaram muito famoso. Então ele criou na mente dele essa figura do George Stark, que é um cara que já teve alguns episódios envolvendo cadeia, tem um passado aí bem obscuro. Ele é um cara que é escrito como um cara não tão legal assim. E ele vai obter relativo sucesso e ganhar muito dinheiro com esses livros que ele vai lançar com o nome de George Stark. São livros bem pesados, violentos, bem diferentes do estilo de escrita que ele usou nos seus dois primeiros livros, como Ted e Bomão mesmo. Então o livro, na hora que parte pra idade adulta do Ted, ele vai começar a contar como o Ted decidiu matar o George. Ele, envolvendo um episódio aí de chantagem, ele acaba dando uma entrevista pra uma revista de circulação nacional, dizendo que ele, na verdade, é o George, que todo mundo conhece. E ele faz ali uma sessão fotográfica, onde tem um enterro encenado do George Stark. E é aí que os problemas vão começar a acontecer. Porque alguém, se dizendo ser o George Stark, vai começar uma série de assassinatos extremamente cruéis e brutais, inclusive imitando algumas cenas aí, alguns modos de agir, de assassinar, dos livros do George Stark. Então a família do Ted, ele é casado e tem dois bebês gêmeos. Então a família dele vai entrar em grande perigo. E é aí que a história começa a se desenrolar. Num primeiro momento nós não sabemos se isso é uma aparição maligna, se é um espírito obsessor, ou se é realmente uma pessoa muito louca que tá assumindo a identidade do George Stark pra cometer esses assassinatos. E durante a primeira parte do livro, as primeiras 200 páginas, eu li assim num tapa, porque é uma narrativa muito acelerada, com vários crimes acontecendo ao mesmo tempo, num estilo muito violento e muito grotesco. E a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história, que vai envolver aí polícias de vários estados, a família do Ted, essa figura que se diz George Stark. Então o começo do livro ele é muito acelerado. E aí depois, aos poucos, a gente vai começar a conhecer os detalhes dessa história, do que aconteceu relacionado lá à cirurgia do Ted quando ele era criança. E a gente vai começar a perceber que essas duas figuras, o Ted e o George, possuem uma ligação bem mais forte do que criador e criatura. Esse livro aqui, ele tem uma relação bem grande com o pseudônimo do próprio Stephen King, que é o Richard Bachman. Ele escreveu alguns livros com esse pseudônimo, e ele tinha vontade de escrever esses livros que tinham um tom bem mais desesperançoso do que os do Stephen King. Então ele escreveu com esse nome Fúria, que é altamente controverso e já não existe mais em circulação, A Maldição do Cigano, Os Justiceiros e, enfim, mais alguns outros. Então eles têm um tom um pouco mais pessimista, um pouco mais cru, uma carta, digamos assim, do Stephen King explicando a relação dele com o Richard Bachman, e que ele, na verdade, pretendia manter esse pseudônimo durante muitos anos. Mas, como aconteceu aqui no livro, acabaram descobrindo também que o Richard Bachman e o Stephen King eram a mesma pessoa, e ele teve que meio que sepultar o pseudônimo dele. Então é muito interessante você, que já leu livros do Richard Bachman e ler Stephen King, durante a leitura da Metade Sombria, você ir traçando esse paralelo entre a relação do autor e seu pseudônimo também. No mais, esse é um livro que, com certeza, fãs do Stephen King vão gostar bastante. Pra você que nunca teve contato com o Stephen King, esse aqui é um livro que serve de porta de entrada aí, porque apesar dele ser um pouquinho longo, ele tem um ritmo de leitura muito gostoso. Por ser um livro um pouco mais antigo do King, que ele foi lançado em 88, 89, ele tem um estilo diferente, ele é como se fosse uma mescla do estilo do Richard Bachman com o Stephen King. Então é bem bacana você ver, né, essas poses... pras pessoas que costumam ler bastante King, elas vão perceber essas nuances aí durante a narrativa, que os estilos vão se combinando no desenrolar dessa história. E com certeza vale muito a pena. Vou mostrar um pouquinho da edição pra vocês, que a Suma lançou em capa dura, com todo aquele cuidado. A gente ficou bem satisfeito, né, que surgiu aí um livro com a cor roxa, que vai casar bem aí com o restante da coleção. No final aqui do livro tem, então, né, como se fosse uma carta do Stephen King explicando pra ele qual foi a importância de ser o Richard Bachman, e o que esse pseudônimo possibilitou pra eles em termos de criação. Então pra você que é leitor constante, fiel aí do Stephen King, com certeza vai gostar muito de A Metade Sombria, vale muito a pena o livro. Um dos problemas desse livro é o valor, né, que saiu bem alto, e assim que saiu a maioria dos sites já estava esgotado, a maioria das livradeiras que eu passei já não tinha mais. Eu tive a sorte de ganhar esse aqui de presente. E, enfim, vale muito a pena você correr atrás quando tiver a oportunidade. Fica aí de olho nas promoções, quem sabe você consegue essa cópia de A Metade Sombria, e com certeza vai ser aí um acréscimo excelente a sua coleção do King. Deixa aí nos comentários se você já leu o que você achou do livro. Me diz aí qual você acha que vai ser o próximo lançamento da Biblioteca Stephen King, porque já foi anunciado que Trocas Macabras vai ser o próximo, e então a gente já começa a sonhar, né, com o próximo. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima leitura. E aí